Olá pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre pra você aqui, é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da nossa rádio Bandeirantes, quarta-feira nobre, quarta-feira de despertar em branco e negro pra esta grande nação corintiana que ontem celebrou. Sim, em alguns momentos o Corinthians parecia estar aos trancos e barrancos, em outros momentos que antecederam esta nova fase, parecia que o time estaria à beira do abismo. Nada disso por enquanto aconteceu, aliás, muito pelo contrário. Ontem o Corinthians alavancou a sua classificação à semifinal da Copa Sul-Americana, o mesmo time que também está na semi da Copa do Brasil e neste torneio na Copa do Brasil irá enfrentar o grande Flamengo, que é o time de maior torcida e maior orçamento do futebol brasileiro. Mas é muito interessante entender que você não pode abrir mão de competição alguma, principalmente uma competição internacional, como é o caso da Copa Sul-Americana. Em algum momento, muitos imaginaram que o Corinthians poderia abdicar desta possibilidade. E eu sempre fui totalmente, frontalmente contrário à ideia de que você abdique de uma possibilidade de conquistar um título tão importante quanto o Sul-Americano. Raul Dias, equilibrado, tomou a decisão salomônica e soube como colocar em campo aquilo que ele tinha de melhor, também tentando preservar alguns jogadores importantes para o Campeonato Brasileiro. Mas é muito interessante que a gente possa compartilhar, não a vitória do Corinthians, mas o que o Corinthians fez em 180 minutos. Cinco gols de vantagem em 180 minutos, diante de um Fortaleza que está na ponta alta da tabela do Campeonato Brasileiro. De um Fortaleza que há quase quatro anos é comandado por um dos grandes treinadores do futebol brasileiro, que é o Juan Pablo Voivoda. Isso significa o quê? Que neste momento, orçamento, finanças elevadas, estrutura, tudo está funcionando a favor deste time que neste momento tem a terceira folha salarial mais cara do Brasil. Ou seja, investimento diretamente proporcional ao resultado. Este foi até aqui o Corinthians, que agora embarca nesta semifinal de Copa Sul-Americana sem abdicar da possibilidade de conquistar esse título. Deste Corinthians que sim, pode e deve até, eu diria, também voltar as suas atenções para a Copa do Brasil. E é claro e óbvio que você tem sempre uma preocupação de não cair. Mas quem em sã consciência neste momento, ousa dizer que mesmo o Corinthians, nesta zona delicada de rebaixamento, com toda essa estrutura, com todo este time e acima de tudo, agora, com estas peças que são fundamentais para que o Corinthians possa desenvolver o melhor futebol. E tendo um treinador que com 65 anos, sabe exatamente aquilo que ele tem que fazer, aquilo que ele precisa fazer, quem em sã consciência pode apostar no rebaixamento do Corinthians? Eu, particularmente, jamais apostei nesta possibilidade. Claro e óbvio que para que isso aconteça, ou seja, a fuga do rebaixamento e a possibilidade de conquistar um título importante, Corinthians tem que manter foco, Corinthians tem que manter equilíbrio, Corinthians tem que manter resultados, independentemente daquilo que neste momento possa atrapalhar a vida dos jogadores dentro das quatro linhas, que é a eterna inconstância política deste time de Parque São Jorge. Mas hoje é uma quarta-feira de celebração.